No mês da criança há mais histórias Com princesas e dragões Mais aventuras até à lua Mais descobertas mágicas Sempre com mais e mais alegria E para celebrar o teu dia temos uma prenda especial Mais este mês grátis Não vou perder nada Panda Plus, agora muito mais Não vou perder nada